Hoje eu estou aqui no Thor of Hell com vários inscritos do canal E o desafio vai ser, a cada um minuto, um desafio novo do Thor Por exemplo, a cada um minuto eu vou ter que colocar ou velocidade, ou invisibilidade Ou comprar alguma mola, ou fazer algum desafio, por exemplo, em primeira pessoa, andar de costas E tudo mais, gente, vai ser uma loucura Então já deixa o seu like e vamos lá Vamos lá então, gente, o primeiro desafio vai ser nublado E quando eu clicar aqui no meu cronômetro vai começar Então 3, 2, 1 e foi Vamos lá, gente, vamos tentar passar, misericórdia E quando passar um minuto eu já vou ter que começar outro Eita, meu Deus, já caí E o meu desafio maior mesmo é passar o Thor, gente Porque, meu Deus, com tudo isso de desafio Cara, meu Deus, eu não consigo enxergar nem essa parede aqui colorida Vamos lá então Gente, eu não sei qual vai ser o meu próximo desafio Meu Deus, isso aqui vai virar uma loucura Eu não sei se eu vou conseguir passar Assim, eu estou achando bem difícil Mas eu vou tentar Já estou na segunda fase Então, ok, deixa eu ficar de olho Eu tenho que ficar de olho no meu celular, gente Porque senão eu vou perder a hora do próximo desafio, gente Que eu nem sei o que eu vou fazer Mas tudo bem Vamos lá Socorro, gente Esse tower aqui vai ficar Ó, já passou 46 segundos Não No meu relógio Não, no meu cronômetro Nossa, gente, vou ter que passar de novo Que ódio, pera Tá, vou usar porque somos guerreiros E, gente, um enorme beijo Os inscritos que estão aqui comigo Passou um minuto Vamos de velocidade, gente Velocidade Talvez ajude a gente aqui Mas pra mim é um desafio velocidade Porque, meu Deus do céu Fica muito rápido E você não consegue passar nos bloquinhos Pera Cadê? Cadê a paredona? Vem paredona Vamos paredona Ai, aqui Não, morri de novo Que ódio, gente Meu Deus Eu tô ficando nervosa Eu tô ficando muito nervosa Eu tenho que passar essa torre Eu tenho que passar essa torre Calma, eu tô nervosa, gente Pera Nós vamos conseguir Cadê o negócio neon? Aí, chegou Chegou Bora Bora Tá, tem que ir com calma E ao mesmo tempo Rápido, né, gente Calma Tem que ter muito controle Gente do céu Aqui 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 E aqui Foi, foi Gente do céu Tá, voltei pra fase Que eu tinha morrido Ai, meu Deus 1,57 já vai dar o próximo desafio Mas Eu vou esperar Terminar essa fase aqui Ou não, gente Vamos começar o próximo Que vai ser O desafio da primeira pessoa E eu perdi de novo Que ódio Gente, que desafio difícil Pera E o pior é que eu não posso tirar os desafios Que eu já tô, entendeu Então Meio que vai acumulando desafio Agora vai ser difícil Agora vai ser difícil Eu só vou poder trocar de torre Se o tempo acabar mesmo, gente Mas se não A gente vai ter que sofrer aqui um pouco Mas Eu tô confiando que vocês deixaram o like Aqui no vídeo E que vocês estão torcendo Pra eu conseguir passar Vamos lá, galera Nossa Eu odeio passar em primeira pessoa Juro pra vocês Porque eu não tenho noção De onde eu tô pulando Fica muito difícil Mas essa é a intenção, né Ficar difícil Ficar muito difícil Aqui, beleza Passei Gente, já vai dar a hora Do próximo desafio Peraí Ai, meu Deus Calma aí Tá Eu quero ver se eu passo Essa fase aqui, gente Porque Quero me livrar dela logo Peraí Nossa, que ódio Não Ok O próximo desafio Vai ser Gravidade Não sei, gente Vamos Vamos colocar O negativo Vai O negativo Minha nossa O tanto de coisas Isso deve estar com ódio Mas eu falei pra eles Que eu ia fazer esse desafio Então Então eu espero que eles Não fiquem bravos comigo, gente Ah Olha Isso que dá Primeira pessoa Você vai lá e não enxerga Onde você tá pulando Meu Deus do céu Nath do céu Por favor, gente Não me odeiem Não me odeiem Porque Eu não queria Eu tô fazendo isso Mas é o Eu acho que esse aqui É o supremo Assim De todos os desafios Que eu já fiz no tower Esse aqui tá sendo O mais difícil de todos Meu Deus do céu Daqui a pouco Eu invento mais coisas, gente Peraí Nossa, já vai dar a hora Do próximo desafio Eu ainda não passei A primeira fase Minha nossa Tá, peraí Cadê Ai, ok, gente Deu a hora Vamos colocar o quê? Gravidade Minha nossa senhora Calma, cadê a parede, gente? Não tô enxergando Porque eu tô em primeira pessoa Eu até pensei Em colocar o escudo, gente Mas eu não sei se o escudo É um desafio Porque ele ajuda Então eu não vejo ele Como um desafio, sabe? O vídeo E todos os inscritos Só pode ser O pior que não, gente Não é É apenas um desafio A cada um minuto Mas bom Tá acabando essa torre Então vamos tentar Ver se a gente passa mais Senão a gente vai Pra próxima torre Aqui E tenta mais desafios Se eu não tivesse caindo Gente, eu tô anubando muito Quer dizer É impossível você passar Uma fase dessas Com jump Com speed Com fumaça Com tudo Não é fácil não Se você consegue Parabéns Se você é guerreiro Ó, tô sentindo Que agora vai Meu Deus Já tá na hora Do próximo desafio Ah não, gente Calma aí Que agora Eu vou passar Isso aqui Eu vou passar Eu vou passar E eu vou passar Ok, vamos lá Próximo vai ser Minha nossa Minha nossa Minha nossa Mola Ok, talvez a mola Facilite as coisas Aqui pra gente Ou não Eu não sei Eu estou nervosa Eu estou morrendo De medo Eu queria ter feito isso Gente, eu juro Que eu queria Não, que ódio Olha, se bem que mola Com jump Fica mais fácil Vrum Vrum Ó Eu acho que ajudou Gente, eu acho que ajudou Assim Agora eu achei Mais de boa Mas agora tem um minuto O que eu vou fazer Em um minuto? Nada Porque eu acho Impossível Passar Em um minuto Gente, se eu estiver Falando nada com nada É porque eu estou Extremamente concentrada Pera Eu vou tentar Eu vou tentar Tentei conseguir Gente, vamos lá Agora não vamos desistir Chegamos até aqui E não é agora Que eu vou desistir Peraí Calma, o negócio some O negócio some O negócio aparece O negócio aparece O negócio aparece Gente Eu vou na vida louca Não Quase Eu cheguei o que? Acho que naquela Rostinha ali Gente Bom, agora que está acabando Vamos dar skip Vamos começar com o outro Vamos ver Calma aí Deixa eu pausar aqui Vamos considerar A partir dos sete Então vamos lá Até o dez Que eu quero fazer Vamos pulo do coelho Peraí Deixa eu ver O que faz Que tem aqui Tá, eu acho que dá Eu acho que dá Pulo do coelho Ok Então a partir dos sete minutos Vamos lá Ai meu Deus Ok Tá, até agora está ok Gente Vamos lá Agora eu vou esquecer Que eu estava com aqueles Porque é uma nova torre Mas a partir de agora Eu vou ter mais desafios Eu acho que eu vou fazer Tentar fazer pulo do coelho De costas E os que estão aqui Não acham que eu estou Irritando vocês Eu estou Faz faz desafios Estou irritando a mim mesma Porque daqui a pouco Eu vou sair do jogo De tanto ódio que eu estou Mentira gente Não fiquem Nossa Isso ali vai ser impossível Isso ali vai ser impossível Não Nada é impossível Essa fase não parece um sapo Gente Eu não me canso de achar Que essa fase parece um sapo Ou um ET Olha Parece muito um ET Ah chega lá O nome da fase Ah o nome da fase é ET Ok Gente Cada Eu estou com medo Que eu já comecei Com um desafio difícil né Nem para eu começar Com um desafio fácil Não A Natasha Vai lá E coloca uma coisa Super difícil Mas vai dar tudo certo Vamos lá Desafio de costas Agora gente Com exceção Se tiver escadinhas Uou Uou É acho que esse aqui Não tem como ir de costas não Gente Ok 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 Aqui agora a gente volta Passar de costas Minha nossa Ui meu Deus do céu Tá Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Aqui Acho que a gente pode botar aqui as regras Que só se for escadinha E aquelas fases tipo Que se mexem muito Gente Sabe Não sei explicar Minha nossa Como é que eu vou fazer isso Não sei Ó Tipo essas aqui ó A gente vai de frente Porque não sei se vai dar certo Gente Então Eu não prefiro Me arriscar Ok 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 Aqui Aqui Ó Tipo esse aqui Eu acho que não vai dar certo Gente Então Deixa eu colocar já o próximo aqui Gente Porque já vai dar Vamos pegar essa mola fundida Aqui Gente Ai meu Deus O negócio fugiu de mim Tá Eu tô dando um pulo coisado E eu acho que eu tenho um pouco mais de velocidade Tá Que nessa eu vou de frente mesmo Pra eu não me arriscar Gente Meu Deus Isso aqui vai ser muito difícil Isso aqui vai ser muito 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 difícil Não Que ódio Não Não Ah não Gente Passar tudo de novo Não Ah Eu espero que a Nath Não coloque invisibilidade Não Acho que esse não Gente Se não Daí eu tô lascada Né Porque passar de costa E com pulo de coelho E com mola É demais Olha gente Eu tô achando mais fácil Eu não sei Ai eu consegui passar isso aqui Ai porque eu tô rápida agora Ou não né Ai meu Deus Tá na hora de mais um Gente Mas eu acho que esse vai ser o nosso último Ah vamos colocar mais velocidade aqui gente Então E bora lá Vamos que agora eu vou tentar Passar Essa torre gente Agora não vai ter mais desafio a cada um minuto Porque esse era o nosso último Que eu tinha pensado em 10 Então Agora eu só tenho que tentar Passar aqui Vamos tentar chegar na metade De costa gente Tem 3 minutos Minha nossa O ruim que agora eu tô muito rápida Se eu não tivesse com o desafio de passar de costa Eu acho que até que ia Mas calma Se eu ir com toda a cautela do mundo Todo no passinho do panda Eu acho que eu consigo Eu nem sei se o panda anda devagar Mas tudo bem Eu acho que não gente Na verdade os pandas não andam devagar nem rápido Eles dão cambalhotas Não Eu caí Que ódio Não Eu me estressei Eu vou passar de frente mesmo gente Que eu quero terminar essa torre Que eu não quero terminar esse vídeo Sem ter passado uma torre Que senão É muita humilhação gente É muita humilhação Eu já até esqueci que eu tô com o pulo do coelho Gente Já me acostumei aqui Vamos lá Aqui 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 Ó Gente Rapidinha É gente Eu me estressei Desisti Não consegue né Mas pessoal Esse foi o vídeo de hoje Se vocês gostaram Não esquece de deixar o seu like Foi muito difícil mesmo E pessoal Esses inscritos Que jogaram aqui comigo Eles estão lá no meu canal Do Telegram Gente Que é um canal de mensagens Onde eu posso dar recadinhos pra vocês Então lá eu vou estar interagindo E as vezes Quem sabe Você pode até jogar comigo Ou você pode se tornar membro do canal Onde você garante O acesso exclusivo aqui Nos meus cybervips Quando eu for gravar Ou você vai ser code panda Quando eu for comprar robux ou prêmio É isso E até o próximo vídeo Tchau tchau Um beijo pra todo mundo A nova coleção da loja Já é um sucesso Com estampas das músicas Mais famosas do canal E se você acha Que não tem como Ser mais pandino Do que já é Pois você tem que conhecer ela Porque tem desde quadrinhos Até moletons Incríveis Siga o Instagram Arroba Loja Natasha Panda Para ficar por dentro De todas as promoções E descontos exclusivos Um big beijo Fantástico Tchau